Música Oi pessoal, eu sou a Deise do blog, canal Deise Bordona Vida Hoje eu vim aqui pra gente aprender a fazer essa tiara de tecido Ela tem botões laterais pra gente poder prender a nossa máscara A máscara eu ensinei no último vídeo Eu vou deixar o link aqui também na descrição pra você poder fazer a máscara E em seguida fazer também a tiara Dessa forma, pra quem usa a máscara por mais tempo Não vai machucar as orelhas porque ela vai ficar em cima do botão Pra quem não é inscrito aqui, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos Também tem o blog, ele tá aparecendo agora aqui na sua tela Eu vou deixar também o link na descrição É o www.deisebordonavida.com Vamos à lista de materiais Nós vamos precisar de uma tesoura Linha e agulha pra costura Dois botões de sua preferência Um pedaço de elástico medindo 16 cm E dois pedaços de tecido O maior mede 38 por 15 E o menor mede 30 por 5 Nós vamos dobrar o tecido Deixando direito com direito Ou seja Vamos olhar pra ele Ele vai estar do avesso Vamos dobrar os dois Se você preferir pode passar o ferro em cima pra ficar bem marcadinho E nós vamos passar uma costura Nessa lateral aqui E também no menor Nós vamos dobrar e passar uma costura aqui também Vamos lá pra máquina Vamos lá pra máquina Para que a gente não perca tempo A gente já pode aqui continuar E costurar o outro lado Depois a gente só corta esse fiozinho Que vai ficar entre um e outro E aí Vamos lá. Com os dois pedaços costurados, nós vamos desvirar as peças. Essa menada aqui vai dar um trabalhinho a mais, só que você pode usar o que você tiver em casa. Eu uso uma agulha de tricô de madeira que ajuda bastante pra gente tentar desvirar. Com essa parte aqui desvirada, essa costura a gente vai deixar bem centralizada aqui na parte de trás. Se você quiser também passar o ferro pra ficar mais retinho aqui, ficar mais fácil de trabalhar. E agora vamos desvirar essa daqui que vai dar bem mais trabalho, mas a gente consegue. Depois de muita luta ali eu consegui virar isso daqui. É mais questão de jeito, gente. Dá pra virar tranquilo. E agora eu usei um clips desses grandes, abri ele todinho e vou fazer um furinho aqui no elástico bem na ponta pra que a gente consiga passar aqui por dentro. Nós vamos levar, mas não vai ser até o final. É só até que a ponta aqui do elástico fique reta com a ponta do tecido. Então cuidado na hora de puxar pra ele não passar. Ficou. E eu vou costurar essa parte aqui lá na máquina. Aqui a gente pode passar o retrocesso. Pode costurar algumas vezes, porque como fica a parte do elástico e ele vai ficar bem esticado, pode ser que ele acabe escapando. Pronto. Agora a gente vai continuar passando o elástico. Só que aqui vai ficar franzido, porque nós temos 30 centímetros de tecido pra 16 de elástico. Pode ir deixando o tecido enrugadinho aqui atrás. Chegando nessa ponta, a gente vai também costurar. Então eu seguro o elástico aqui. Vou tirar o meu clips nessa parte, cuidado que ele pode escapar lá pra dentro. E vamos passar uma costura também. E vamos passar uma costura também. Ele fica assim, todo franzidinho. Agora nós vamos fazer o seguinte. Essa parte que tem a costura vai ficar pra trás. Deixo ela bem no meio. Vou pegar um lado de onde tem o meu elástico e colocar bem centralizado. Dobro esse lado do tecido pra cá. E esse lado pra cá. E nós vamos passar uma costura aqui também. Já costurei. E agora nós vamos lá do outro lado, mesma coisa. Costura fica pra trás. Vou bem no meio. Pego aqui o meu elástico, levo lá. Centralizo. Dobro um lado, dobro o outro. E vou passar uma costura aqui também. Terminei de costurar aqui. Então, ficou desse jeito a nossa tiara. Ela já tá pronta pra você usar apenas como tiara. Pra gente colocar a máscara. Agora a gente precisa colocar os botões. Essa parte aqui é onde a mágica acontece. Olha só. Nós vamos desvirar. E olha isso. A costura fica toda escondida. Vamos fazer do outro lado também. E essa parte aqui fica pra trás. Agora vamos só pregar os botões. A parte do botão é bem simples. Nós vamos costurar. Costura normal pra pregar um botão. Bem aqui na ponta. Só temos que tomar cuidado pra não ultrapassar todos esses tecidos. Como aqui a gente ficou com esse vãozinho, que é a parte que fica escondida, vamos costurar só por esse de trás. Porque assim não aparece a costura quando a gente deixar ela esticadinha. Vamos lá. Eu vou mostrar só um lado porque é super simples. Coloco aqui. Lá atrás eu estou deixando o meu tecido todo dobradinho pra pegar só um. E vamos costurar. Eu gosto de passar umas três vezes de cada ladinho aqui do botão. Passei uma vez, passo mais duas desse lado e duas do outro. Desculpe, três do outro. Vejam só, passei três vezes daqui pra cá. Agora eu vou passar três vezes daqui pra cá. Passei três vezes, vou lá atrás. Aqui eu tenho essa costura que não vai aparecer. E faço aqueles nós simples. Passo aqui por dentro e passo por dentro da linha. Podemos fazer isso umas três vezes. Vamos cortar. E quando a gente arrumar aqui, essa costura não vai aparecer. Vamos fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Já preguei o meu outro botão e a nossa tiara já está prontinha. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui no vídeo. De se inscrever no canal caso não seja inscrito. E compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas consigam fazer também essa tiara. É isso, um beijão e até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.